Olá pessoal, boa tarde pessoal, dá uma olhada aqui em mais uma relíquia que eu encontrei aqui, o Mercedes Carachata, dá uma olhada por baixo, o bichinho está tudo original, tudo trucadinho, até como você está vendo no vídeo aí, o bichinho é trucado, os pneus usados, tudo originado, roda tudo originalzinha, ele é motor 1113 né, você falou? É 1113. Aí galera, motorjão já do 1113, agora o câmbio e o diferencial original né? Tudo original, roda tudo original, aí ó, câmbio, motor original do Carachata mesmo, as rodas, tudo, deixa eu filmar aqui ó, vocês dêem uma olhada aí ó, e o valor do caminhão cara, não está caro não viu, é 30 mil que ele quer no caminhão, está certo Rubão? 30 mil que você quer? Aí pessoal, está querendo 30 mil no caminhãozinho aqui ó, eu passo aqui na rua sempre vejo esse caminhãozinho parado, uma hora eu vou vir aqui, vou ver se o Rubão quer que eu filme para nós pôr no canal, que está vendendo o caminhão, aí pessoal, você que se interessar no caminhãozinho aí, a gente vai estar deixando o número dele, pode vir, a gente vai estar falando o número, eu vou deixar na descrição também tá? Porque tem muitos que eu deixo o número do telefone na descrição e o pessoal ainda pergunta, mas vamos lá falar o número do telefone dele aqui, o telefone é 999, aí ó, 999, 83, 83, 26, 26, 03, 03, 03, falar com o Rubens, aí galera, está vendo aí ó, se você se interessar no caminhãozinho aí, o Mercedes Carachata, só está ligando, a graneleira aí, só está ligando nesse número aí pessoal, o caminhãozinho está top aí ó, você que gosta de relíquia, gosta de restaurar caminhão, é só vir aí e comprar o caminhãozinho, 30 contas você leva ele embora, Beleza galera? Você que é novo no canal aí ó, está vendo o vídeo pela primeira vez aí ó, se inscreva no canal aí ó, deixa seu like, deixa seus comentários no canal aí, sobre esse caminhão aqui, valeu? Ele abre aqui Rubão, quer dar pra mostrar ali dentro? Aí galera, o motorzão dele aí, do 11.3 ó, E lá dentro, você quer mostrar lá dentro? Aí pessoal ó, deixa eu filmar ele mais de longe aqui, para você dar uma olhada, aí ó, você que se interessar no caminhãozinho aí ó, só está ligando para o rapaz aí ó, dá uma olhada para você ver aí ó, o caminhãozinho está bonito, vou mostrar aqui por baixo aqui ó, Aí galera, é isso aí ó, mais uma relíquia para o canal aí, Estrada Alucinante, novo canal, você que está chegando agora, se inscreva no canal aí, deixa seus comentários para nós aí, beleza? E está aí o caminhãozinho top aí para a venda aí ó, Top, esse caminhãozinho está aqui em Paranavaí, está encostadinho aqui ó, você pode ver que está todo originalzinho o caminhão, e o cara está querendo 30 mil no caminhão aí, beleza? Se você se interessa, só está ligando no número aí, eu vou estar deixando o número na descrição também aí, E é só ligar para ele aí, que você já leva o caminhão embora, mas traz 30 conto aí, beleza? Valeu galera, um abraço para vocês aí, até o próximo vídeo, beleza? É isso aí galera, beleza, fui!